Wesley, 2020, DJ Pedro, Raridade Prima de umas músicas novas que vai sair por aí E vamos mais ou menos assim, ó Curva fechada gritando, olha aí Vem reduzindo a bichona Na condução dos foguetes, hoje em dia não é só os loucos da NASA Toda personalizada, ela tá simplesmente bonitona Sempre bem de cantoneira, vem roubar na cena por onde ela passa O trovão azul nas plataformas, faz barulho e vral Paga pra ver, vai se perder, já no primeiro sinal O brabo tem nome, cês conhece, só não quer falar Pela sua vela, pela TV, é o Raridade que tá Foca nas notas, conta, deixa o perreco falar Pra quem tá incomodado com nós, toma no cupala Foca nas notas, conta, deixa o perreco falar Pra quem tá incomodado com nós, vai tomar no cupala Foca nas notas, conta, deixa os perreco falar Pra quem tá incomodado com nós, vai tomar no cupala Deixa o menar viver bem que cê é só um reflexo Nós já sonhou muita coisa, é hora de buscar Quem pensa demais, fica brincado no tempo Quem não pensa em nada, só pode se prejudicar Vou desfilar, vou desfilar no foguete da cor cativante Pra colocar todos criticante no seu devido lugar Nós vai chutar, o alicerce da sua pirâmide Sabotar essa porra de ranking, que não olha pros que vem de cá Com a dianteira porra, deixar ela no volante Chama e avisa que é o funk, só vencedor Não se pressiona se mais uma bomba estourar Nós tá no alto falante, climatizando o rasante Dos vencedor, que hoje tá aí só com a dianteira porra Só no alto do nanante, só no alto falante Dos vencedor, aí só música nova, raridade na voz Mas tranquilo, não faz marinheiro bom E na palma da mão que eu fiz é satim Me diz que lá não vinga não Humildade é a chave, mestre é a cruca O de lá de tentou em vão Nós é liso e muito bom de esquiva Bom de drible, esse V é de prima Nós te mostra por onde começa aí Quero ver se tu passa por onde eu passei pra tá até aqui Quero ver se tu engole o choro e levanta quando cê cair Tá de olho no que eu conquistei Só não viu o que eu fiz pra conseguir Tu pousou no canto que eu lancei, mas não no que eu adquirei Quero ver se tu passa por onde eu passei pra chegar até aqui Quero ver se tu engole o choro e levanta quando cê cair Tá de olho no que eu conquistei Só não viu o que eu fiz pra conseguir Não lutou um texto que eu lutei Mas posou no que eu adquiri 2020